Tu sabes como devia ser, depois do passado Não devias ter ido, nem muito menos ficado Tu sabes como devia ser, depois do passado Não devias ter ido, nem muito menos ficado Tu sabes como devia ser, depois do passado Não devias ter ido, nem muito menos ficado Tu sabes como devia ser, depois do passado Não devias ter ido, nem muito menos ficado Não queria ficar sozinho, fazias-me sentir em casa Não queria ser o desperdício de um sorriso sem ter graça Tu eras a minha asa, de um voo sem ter fim Queria esquecer o que escaça, mas isso não é bom para mim Procuro por um sorriso no rosto de quem passa Disseram muitas vezes, olha que a saudade mata Eu deixei a cicatriz, pois mais tarde tudo passa Nunca me vou esquecer das noites em minha casa Queria sentir-se sem farsa, o que em tempos deu prazer Fecha os olhos e me abraça, disse para não me esqueceres Sentires-se sem farsa, faço para não entender Disse-te algumas palavras, mas ficou tanto por dizer Sabes como devia ser, depois do passado Não devias ter ido, nem muito menos ficar Sabes como devia ser, depois do passado Não devias ter ido, nem muito menos ficado Tu sabes como devia ser, depois do passado Não devias ter ido, nem muito menos ficado Sabes como devia ser, depois do passado Não devias ter ido, nem muito menos ficado Quero falar dia e noite no meio da imensidão Foste a luz por bons momentos, hoje é escuridão Juntos fomos tão brilhantes como foste no meu som Peças por alguns instantes o que falhou You know, falta a recordação, num mundo tão imperfeito Deito a mão e a família, pôs tudo a teu jeito Sempre te tive respeito, e vou continuar a ter Não rejeito a sorte que tive, pelo azar de não te ter Tu não devias ter ido, nem muito menos ficado Tu não devias ter ido, nem muito menos ficado Tu sabes como devia ser, depois do passado Não devias ter ido, nem muito menos ficado Tu sabes como devia ser, depois do passado Não devias ter ido, nem muito menos ficado Não devias ter ido, nem muito ficado